A dona Dalva está aqui, na verdade, ela pode ser suposta bisavó desse menino que vai fazer 15 anos, né dona Dalva? É, sim. Como é que... a senhora estava emocionada vendo a história ali? Já criou um amor por esse menino? Já tem. Já tem? Boa tarde, Luzia, do Laboratório Biocromo. Tudo bem, Luzia? Bem. Boa tarde. Obrigada. A senhora já... vocês se encontram com frequência, como é que é? Eu já tenho um contato já bem forte. Ele chama a senhora de... De avó. De avó. Mas a senhora, na verdade, pode ser bisavó dele, né? Foi bisavó dele. Porque a senhora é avó do suposto pai dele, né? É, sim. Mas a senhora só descobriu a existência dele? Tem quanto tempo aí? Ai, depois que quase dois anos que o meu menino tinha falecido, ela apareceu lá em casa falando pra mim, né? Se ele tinha contato que tinha outro filho. Falei, eu vi um boato aí, tem pouco tempo. Mas disse que ia fazer DNA, mas que nunca deu certo fazer. Ela falou, pois é, é o meu menino. Falei, então você traz ele aqui que eu quero ver ele. Depois que faleceu, né? Aí, que ela foi levar ele lá. E eu olhei o menino, o menino tem aparência demais, sabe? Parece muito com o seu filho. Demais, parece muito, é. Aí, eles enrolando lá, eu falei, não, fazer um DNA, né? Pra ver a gente tirar dúvida. Pra ver se é ou se não é. Mas o que mais se parece lá com o seu filho? O olho. O olho? O olho. Lembra muito o seu filho? Nossa, vai vendo. O dia que eu vi ele lá, eu vi meu menino dentro do olho dele, assim, ó. De cara, o coração já falou, assim... De cara, fui batendo o olho. É seu bisneto. É. Luzia, nesse caso, como é que foi feita essa investigação, pra gente tentar esclarecer essa dúvida aqui? Nós fizemos esse exame com o filho legítimo do falecido. Aí, nós coletamos o material dele, da mãe dele. Porque como os dois são do mesmo sexo, então foi possível inferir o perfil e fazer também o cromossomo sexual. Dona Dalva, a senhora tá preparada pro exame falar que a senhora não é bisavó desse menino? Não, tô preparada. Porque se não for, bem, né? Se não for também, eu já tenho amor por ele, não pode ter amizade, que a gente já tem, não precisa desmanchar amizade nem nada. Porque essa menina, a mãe desse adolescente, ficou uma única vez lá com o seu filho. Foi, única. Nem foi namoro. Não, foi fugir de zero, porque fugiu da escola e aprontaram lá uma noite só e pronto. E aí, ela só ficou, só decidiu buscar a família da senhora, quando fez o exame com o companheiro dela, na época lá que deu negativo. Deu negativo, aí ela falou assim, mas se não for filho seu, de quem que é? Acho que não lembrava da noite que tinha com o meu neto, né? Aí ela pegou e ficou em dúvida, disse que um dia chegou um rapaz lá e falou assim, eu sei de quem que esse menino é filho. Ela falou, nem eu sei, você vai saber. Ah, ela não se lembrava direito quem era a pessoa? Não, não. Aí ela falou assim, esse menino é filho do Adersides, esse menino é a cara dele. Aí ela ligou pra ele, né, falou que era arriscado o menino ser filho dele. Eles marcaram três vezes pra fazer o DNA e não fez. E nem ela apresentou o menino pra ele conhecer. Aqui tá o resultado. Agora, dona Dalva, então você já tem contato, encontra com frequência, já estabeleceu um vínculo entre vocês, né? Já, já tenho um vínculo, já. O seu filho, ele deixou outros filhos ou não? É, mas deixou outros. Quantos filhos ele deixou? Um, né, e presteu esse, agora dois. Esse vai fazer 15 anos, né? Vai fazer 15 anos. Ah, a senhora quer muito ser bisavó desse menino? Quer. O que vai significar aí, se o exame é positivo? Vai mais um membro da família, né? Mais um herança. Mas e se não for? Se não for, né? Como é que foi a conversa da senhora com a mãe desse adolescente? Ela procurou a senhora, fez o exame lá com o companheiro dela, não deu, deu negativo. Aí, ela falou, não, deve ser o filho da dona Dalva. É. Aí, ela me procurou e falou, né, eu falei, uai, só através de um DNA pra poder saber, uai, não tem como. Vocês moram perto? Não, não é pertinho, não, mas também não é longe, não. Então, depois de tudo isso, que a gente foi descobrir onde ela morava. Vocês sempre viveram mais ou menos perto ali, né? Sempre, mas não sabia. E seu filho nunca tinha tocado nesse assunto? Um dia, ele falou pra mim, ele me chamava de mãe, né, que eu criei. Ele falou, mãe, a menina ligou pra mim e falou que eu tenho um filho com ela. Eu falei, uai, mas agora, esse tempo todo, já tava com 10 anos com outra pessoa, né? Aí, eu falei pra ela, então nós vamos fazer o DNA pra ver se é ou não. Aí, diz eles que marcaram três vezes. Quando dava na época de ir, ela falava que não dava certo, não tinha jeito, não ia. Aí, foi até que Deus levou ele, não fez. Porque quando a senhora fala filho, na verdade, é um neto que a senhora criou como filho, né? Então, esse menino é bisneto, né, Luzia? Justamente. Só pra você entender, então, a dona Dalva, ela criou um neto como se fosse filho, tanto que ele chamava a senhora de mãe, né? Então, esse menino pode ser bisneto da dona Dalva, né, Luzia? Isso mesmo, correto. Tá preparada? Tô. Tá nervosa? Um pouquinho nervosa, mas dá pra aguentar. Será que ele tá assistindo a gente agora? Uai, periga, tá? É? É. Ele vai fazer 15 anos, né? Vai fazer 15 anos. É um menino bom, como é que é? É, bom. Carinhoso, muito bom. Luzia, será que vai ser um presente de ano novo pra dona Dalva? Ou mais uma dor de cabeça pra mãe desse menino? Que ela fez com o ex-companheiro, não deu. Deu negativo. Deu negativo. Sim. Agora fez com parentes aqui da dona Dalva, que pode ser negativo ou positivo, né? Justamente. Filhos do falecido. Filhos do falecido. Isso mesmo. Se for, é um presente que Deus também pode. Então, na verdade, comparou esse menino com os filhos biológicos do falecido, né? Um filho. Um filho. Porque como os dois são do sexo masculino, né? Foi fácil fazer. Vamos lá? Vamos acabar com essa dúvida? Bora. A dona Dalva é ou não é... Eu vou colocar a avó, né? Porque já que a senhora é mãe do neto, vou colocar a senhora avó do bisneto, né? Justamente. Será que a dona Dalva é avó desse adolescente ou não? Conta pra gente, Luzia. Concluímos, então, que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,99% do suposto pai ausente, Adercides Monteiro da Silva, ser considerado o pai biológico do filho investigante, o Adson Carlos Santos Moraes. Ele é seu neto. Tadinha, ela tava tão emocionada, olha que tava. Ô, já a vontade de dar um abraço, dar... Ô, meu Deus, essa pandemia tem que passar logo, eu não aguento isso aqui. Olha que notícia boa, gente. Ficou feliz com o resultado, dona Dalva? Fiquei. Muito obrigado por tudo. Ele parece demais, sabe? Muito parecido. O olho, tudo. Parece mais... Tá parecendo mais ele do que o outro, que já era legítimo dele. Ó, a Luzia vai entregar pra senhora o resultado do exame, né? É, agora, só questões burocráticas pra colocar o nome aí do seu neto-filho, ou filho-neto, né? Na certidão de nascimento. A Luzia vai entregar pra senhora. Esse é um documento. É a prova de que esse menino é neto bisneto da senhora. Neto bisneto. Agora, olha pra aquela câmera 4 ali, ó. Olha pra aquela câmera 4 e fala alguma coisa pra esse, agora, neto da senhora. Fala alguma coisa pra ela. Eu não vou conseguir. Tenta. Ai, meu Deus. Eu acho que eu fiquei muito feliz de comprovar que você foi meu neto, tá? Não tô conto pra lá, mas... Mas eu acho que tá demonstrado o amor. Acho que a senhora é aquele tipo de avó que todo mundo queria ter, né? Que é, justamente. Do lado. Que seja um presente de ano novo pra senhora, pra esse menino. É que a história de vocês ganhe um novo sentido daqui pra frente. E vocês sejam muito felizes. Dá um abraço lá nele por mim. E fala que, ó, tem que obedecer a senhora agora mais ainda. Mais um pouco, claro. Né, Luzia? Agora tem que obedecer mais ainda. Dobro. Dona Dava, ó, feliz ano novo pra senhora. Muito obrigado pelo carinho. Que esse resultado seja um pedacinho, mais um pedacinho do seu filho que se foi, mas agora tá com a senhora aí. Tá com mim. Tá bom? Luzia, obrigado. Feliz ano novo pra você. Pra você também. E que a gente continue em 2022 tirando dúvidas e ajudando muitas pessoas também, né? Ajudando muitas pessoas. Obrigada, Luaz. Obrigada, Luzia. Obrigada a toda a equipe, né, da Record. Eu agradeço demais. E que tenham todos um feliz 2022. Feliz 2022 pra você. Você é a Luzia do Laboratório Biocromo, laboratório parceiro nosso. Ela dava um beijo pra senhora. Obrigado pelo carinho. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Podem sair por aqui. E você também que tem uma dúvida, né, que depende de um exame de DNA, quer saber se é pai, se é mãe, se é avó, se tem algum grau de parentesco, você pode entrar em contato com a nossa produção, né, começando agora o ano. A gente vai continuar com esse quadro, 3254-9287, 3254-9287. Você vai contar a sua história, nós vamos fazer o exame e você vai tirar todas as suas dúvidas de uma vez por todas aqui no quadro DNA, Hora da Verdade.